Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do bem, temente a Deus aí, né, buscando a prosperidade financeira através da loteria. Me xinguem, mas eu não deixo de falar. Gente, antes de pedir dinheiro a Deus, vamos pedir saúde, amor na família, paz, empatia com a família, com os amigos, né, gente, com os vizinhos, vamos pedir Deus tudo isso, aí depois o dinheiro que vier é sempre bem-vindo, dinheiro nunca é mal-vindo, né, só se for dinheiro ilegal, né, aí já é outra conversa, já não entro nesse detalhe, mas dinheiro que vem legalmente, ele é sempre bem-vindo, graças a Deus, né. Então traí muitas bênçãos, muitas bênçãos mesmo nesse começo de semana aí, começo não, começou domingo, né, mas a gente considera a segunda. Então nesse começo de semana aí que vai ser maravilhoso pra todos vocês, eu tenho certeza, eu daqui já tô torcendo, abençoando aí, porque vocês são meus irmãos, é assim que diz a palavra de Deus e assim será para todos sempre, né. Não sou evangélico, não sou católico, só não sou bobo, né, gente. Tem diferença de ter religião e ser bobo, né. Então tá aí, tô trazendo aí o resultado do palpite da Mega Sena do dia 26 de agosto, sábado, né. Acumulou para 37 milhões de reais. Então, gente, nós pegamos, é, pegar, pegar mesmo, nós pegamos só o número 10 que tá de verde aí, no segundo jogo e o número 58 no terceiro jogo. Mas vocês, eu queria que vocês dessem uma olhadinha no terceiro jogo. Nós jogamos o número 11, vem o número 10. Jogamos o número 38, vem 35. Jogamos o número 45, vem 44. Jogamos o número 54, vem 55. Jogamos o número 58, vem 58. Olha que desdobramento maravilhoso, gente. Olha pra você ver, é assim, foi só questão de, eu nem sei questão de quê, porque a gente não tem palavras pra definir jogo, porque jogo é jogo, né. O jogo é jogo. Gente, mas se eu jogar 44, vem 45. Você jogar 55, vem 54. Você jogar 10, vem 11, gente. Me ajuda, né. Era pra ter feito no mínimo aqui a quadra. Mas o que eu te falei, esse negócio de era, isso aí, isso não existe. Era, 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 isso aí é uma palavra que foi inventada, nem sei pra quê. Mas vocês podem ver esse desdobramento, como é que ele é maravilhoso, né. Vocês podem ver aí, e a Mega Sena vai ser agora terça-feira, no caso amanhã, dia 29, tá, pra quem não sabe. Pra quem não sabe aí, vai ser amanhã. E nós temos aqui o nosso bolão também, quem quiser participar, tá, pra amanhã, tá, e é, o meu zap é o 31988620354. É só chamar no zap, que a gente conversa aí direitinho sobre como funciona o nosso bolão, tá. E também nós temos aí o nosso palpite, que nós vamos dar o palpite mais tarde ou amanhã cedo, tá. E a, pra quem não sabe, a Loto Fácil, agora só se joga a Loto Fácil da Independência. Por isso que eu não tô dando palpite, mas quem quiser o palpite da Loto Fácil da Independência aí, é só pedir nos comentários aí, tá, que eu vou mandar o palpite nos comentários aí, pra quem pedir, tá, gente. E pode mandar o zap também, né, que eu já falei, e vai estar nos comentários, deixando claro. Mas que eu adorei esse terceiro jogo aí, gente, que foi só a diferença de um número pra cada acerto aí, né. Então, assim, era no mínimo a quadra. Só pra começar, então, eu sei que eu tô indo bem, que eu estou no caminho certo. Então, palpite pra Loto Fácil aí da Independência aí, e bolão também, vocês podem, pra palpite, pode pedir nos comentários, se quiser, ou no zap. E bolão aí é só no zap, tá, gente. Então tá aí, espero que vocês olhem esse terceiro jogo e olhem o resultado e fazem uma análise muito bom, que vocês vão perceber que foi aquele quase, assim, que tirou aquela raspinha de um milímetro, de um milímetro, tá. Então tá aí, muito obrigado, um ótimo começo de semana, muitas bênçãos, muita saúde, né. Quem quiser algum palpite aí, que não seja, porque Loto Fácil não tem jeito, que seja de outro jogo aí, que nós jogamos todos os jogos, quem quiser aí é só pedir pelo comentário ou pelo zap, né, que não custa nada, né. Acho que a gente nunca sabe tudo e quem sabe, né. Quem sabe a nossa possibilidade financeira vem de outra pessoa, tipo no caso dos meus palpites, ou de alguém que me manda palpite aí. Então vamos ver aí, né, gente. Então tá aí, muito obrigado, assim, muitas bênçãos, bênçãos, muitas bênçãos mesmo, né. E tá aí, e falou, sim, aquele grande amigo de ontem e de hoje, espero de muito tempo ainda, muito tempo mesmo, o Carlos G.